Dois traidores! Neste momento, hoje nós estamos fazendo história viva para nós que nos conhecemos. Aliás, antes, eu pego esse microfone para quem sabe a fute da fila chute das nossas vidas. Dez anos. Agora, nós, hoje, nós vamos dar uma demonstração que nós vamos ser lucrativos. Hoje, nós poderíamos seguir a nossa cidade porque nós estamos mais bem aqui. Não, 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 nós não fizemos um debate. Hoje, hoje, nós não fizemos um debate só nas nossas vidas, pois quem está aqui é para tirar a fute da nossa vida, de nada mais. Aplausos 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 Ainda que tazia, liberdade, ainda que tazia